A My World Cauê perguntou o seguinte O que vocês acham de funk? Que horror! E aí galerinha, aqui quem falou, Cauê E a mãe do Cauê Mãe, a gente tá a 3 horas tentando falar essa intro É pra você falar depois de mim E não, senão a gente fica errado É o que eu queria ver e não vi E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê E a mãe do Cauê E galera, hoje a gente tá aqui pra responder as perguntas Que vocês, meus maninhos Mandaram no Twitter nosso E vamos lá, lembrando... Maninho, se eu lembrar de TT agora Você tá lembrando muito da autêntica Você quer trocar de filho, é isso? Vamos lá, a Luísa mandou o seguinte Caraca, isso aqui é casa de família Qualidade tá difícil Defeito é um monte, hein? Caraca, nossa Qualidade tá difícil e defeito tem várias Essa é a minha mãe, Brasil Se quem quiser eu tô doando 50 reais Liga rápido Como é ter o Cauê como filho? Você só pega um pra perguntar, né? Vai, como é que é, Teo? É bom, bem Difícil, né? E eu não sei o que que eu falo Tudo bem, eu já entendi que é difícil, Teo É difícil O FC.cauezinho perguntou Biscoito ou bolacha? Olha, aqui pra gente é bolacha Bolacha É O recheio é bolacha Não tô nem aí, você que mora em outro estado Um beijo pra você Pra você é biscoito Mas pra nós, biscoito é aquele biscoito de polvilho Não, biscoito pode ser qualquer coisa que não tenha recheio O Zbost Design mandou o seguinte Cauê, eu tenho 7 anos E meu amigo tem 10 anos Com quantos anos eu faço 2017? Peraí, 2017 Ele tem quantos anos? Ele tem 7 E o amigo dele tá com 10 E com quantos anos eu faço 2017? Hã? Não entendi Ninguém entendeu essa Um beijo pra você que eu não sei o que você tá falando, cara Qual que é... ah, não, não Meu Deus do céu A FC a underline Bueno Esse 2 Nossa parente, viu Underline Bueno É Eu acho que é por isso que ela botou Bueno, eu acho Ela perguntou o seguinte Você acha seu filho retardado? Ah, eu acho Fala Fala, Isabel Na minha cara Fala Eu quero ver você falando que eu sou retardado Fala Imagina Que isso Pessoal Eu vou bater nela quando você... tá ligado? Acaba esse vídeo Ela vai apanhar Eu dou 3 mega senas ganhas pelo Cauê e você me dá ele? Ah, eu dou... não precisa nem ser 3 mega senas Nossa Vou ler a pergunta, não Pra galera entender o contexto O Manil Gustavo Fernandes perguntou assim Te dou 3 mega senas ganha... ganhas, né? Então a mega sena vai ganhar E pelo Cauê, você me dá? Eu dou de graça Não precisa da mega sena Isso é detonando o Cauê ao vivo A Moussiana perguntou o seguinte Por que o nome Cauê? Nossa, Moussiana também me lembra a Moussia Não, mas a real que... eu vou explicar Essa história é um pouco triste, eu vou contar É Aconteceu o seguinte, minha mãe ela veio de uma tribo de índios Então o nome Cauê... Ah, que mentira É sério, fala a verdade Para Minha mãe veio de uma tribo de índios Ela é da tribo... Tucurucodotuku Já para de pensar Mentira, porque Cauê é bonito Mentira Qual Cauê que você já viu que é feio? Ah É isso mesmo É isso que eu pensei Você tá falando nenhum, né? É isso mesmo, ninguém... Ô Isabel, você... É seu filho A sua obrigação é falar que eu sou bonito A sua obrigação Toda mãe tem uma obrigação Que é falar que o filho é bonito Assim, ela nasce com essa obrigação Se você... Se você faz ao contrário E você é bonita, hein? Mãe, eu não puxei pra você porque eu sou muito mais bonita O cara vai achar que eu sou o maior babaca, né? O cara é tipo... Qual a comida favorita dela? Foi a Alana Unicorn que perguntou Pera aí, a comida favorita é sua? Que eu acho que é dela, a sua Qual que é a sua comida favorita? A minha? Ixi, eu tenho que saber? Caraca, comida favorita é minha mãe Nossa, eu gosto de tudo É então, eu também não sei Ela gosta de comer tudo Tudo que dê pra comer Com sal, ela come Exceto o fígado Ah, vamos pegar uma figura pra ela comer Igual quando eu era pequeno Ela me dá no prato e faz a gente comer Hoje tem a volta Lógico, é bom pra saúde, né? Caraca, você tem os filmes da sua mãe? Não Um pouquinho Depende do dia AnaBM3M Que ela tá, ó Nossa, ela tá torcendo pro 3M Obrigado, mãe Beijo Ana, a gente te ama Obrigado por você estar torcendo pelos 3M 3, 3 Se você quiser ajudar também Você pode se inscrever aqui embaixo Pra ajudar E também dá, né? Eu não vou falar muitas coisas, ó Ó Vamos lá, seguinte Qual a pergunta? Eu perdi a pergunta O Cauê já te fez passar vergonha em algum lugar? Ah, já Um monte Não foi uma vez só, não Tá, pode contar uma história aí Porque vão achar que é mentira Eu acredito que é mentira No supermercado Que que eu fiz no supermercado? Queria as coisas que queria, que queria Ah, mas Pô, eu sou uma criança Mano, vai dizer Minha mãe Eu queria os carrinhos Ela não comprava os carrinhos do Hot Wheels Ele queria todos Todos Que mãe Nossa, você já me fez passar muito, hein? Falar as coisas que não deviam Lugar que não deviam Mas isso é norma Isso é tipo, padrão, né? A vida Mãe, vou te dizer uma lei Eu nasci, eu sou trouxa Porque a vida é assim A vida, a gente nasce Logo eu, baixo memória Vou fazer uma piada, ó Não, mas se eu tô logo eu já acabou essa piada, né? Vamos fazer mais não Bom, galera, e pra finalizar esse vídeo com chave de ouro O Maria me perguntou o seguinte O Loucão Craft perguntou O que você acha do Cauê ter crescido tanto no YouTube? É de tamanho que ele tá falando Tipo, eu cresci pra caramba Eu tava 1,50m, fui pro 1,70m Eu cresci pra caramba É legal isso Eu gostei, lógico Quem que não gosta? Qual é a mãe que não gosta, né? Que seu filho cresça, apareça Cresça e apareça é muito legal Continua, eu tô gostando, vai Toda mãe gosta, né? Pode continuar, eu tô querendo mais elogio Pode ir, vai, né? Sei lá, é difícil a mãe que não vai querer que seu filho se dê bem na vida Então, eu acho que faz parte, né? Toda mãe dela Caraca, na vida você foi um pouco longe, né? Tipo, mas galera A gente sempre gosta de dar uma passão Uma mensagem boa pra vocês Então, é pra você aí de casa Mostrar esse vídeo pra sua família Pra sua mãe, pro seu pai Isso E pra eles falarem, velho Não desistam dos seus sonhos Se você quer ser veterinário Se você quer ser, sei lá Médico, quer ser qualquer coisa Acredite que, com certeza, você vai conseguir Com certeza Se não conseguir, você pode me ligar Ligar pra Dona Isabel que a gente vai A gente não vai fazer nada Mas a gente vai ter Eu posso tentar ajudar A gente vai tentar te ajudar A gente vai tentar te ajudar Então é isso, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você quiser mandar mais perguntas Manda aqui embaixo nos comentários Que o próximo vídeo a gente pega dos comentários E fala quem mandou, né? Então, deixa o like pra fortalecer Pra gente sempre trazer esse conteúdo Que é muito bonito de se ver E obrigado quem ajudou, né? A mandar as perguntas aí O pessoal ajuda bastante O pessoal dá... Dá o quê? A galera não sei o que eles dão Eles dão apoio moral Então é isso, galera Siga a gente nas redes sociais Eu fico por aqui Tchau E é nóis É nóis Vrã